Música Sejam bem-vindos galera ao canal Instituto Janete Hoje eu vou apresentar uma brincadeira nova pra vocês Se chama Pé-Gobal Mas antes a gente tem que fazer uma oficina de brinquedos O que é isso? A gente vai montar o brinquedo pra depois realizar a brincadeira, tá bom? Vamos lá comigo galera! Antes da gente começar a montagem dos brinquedos A gente precisa dos seguintes materiais Duas garrafas pets Várias folhas de sulfite ou de caderno Uma tesoura E uma pita crepe, tá bom galera? Agora vamos realizar a montagem do brinquedo Música 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 Bom pessoal, agora que a gente já montou o nosso brinquedo Eu vou explicar um pouco sobre a brincadeira, tá bom? Primeiro passo Chama alguém da sua família Seu irmão, sua mãe, seu pai Segundo passo Você vai entregar uma garrafa pra pessoa que você chamou E ficar com uma Vez isso, vocês vão passar a bolinha de uma garrafa pra outra Sem deixar a bola cair no chão O objetivo da brincadeira é vocês ficarem jogando a bolinha de uma garrafa pra outra O máximo que conseguirem sem deixar a bolinha cair no chão Lembrando que vocês devem contar o número de passes correto Ou seja, a bolinha entrou na garrafa, um Conseguiu passar a bola, entrou na outra garrafa, dois, tá? E aí eu quero ver o máximo de passes que vocês conseguem Agora que eu já expliquei a brincadeira Eu vou mostrar um pouco como se brinca, galera Música Música Um Dois Pega de novo, de novo Um Dois 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aê Então galera, essa é a nossa brincadeira Lembrando que quando for fazer o passe Pode usar a criatividade Pode passar por trás das costas Por baixo da perna, tá bom? Pode virar Fazer o passe Se tiver muito fácil Usem a criatividade de vocês, tá bom? Então ó Não esquece de comentar Deixar o like E compartilhar esse vídeo, tá? Eu quero ver vocês brincando E mostrando pra mim que aprenderam a fazer a brincadeira Beleza? Comendo Música 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 Legenda Adriana Zanotto